Carisma ampliou o meu centro de visão, mudando o meu caráter em meio à comunidade em que eu vivo. Estudando no Carisma, temos o nosso caráter confrontado pela Palavra de Deus e nos aproximamos mais dele. No Carisma, aprendi que sou um discipulador e também um responsável direto por tudo o que acontece no campo missionário. Os ensinamentos do Carisma trouxeram transformação pessoal e no nosso lar. Viva você também essa experiência! Vem estudar conosco no Seminário Teológico Carisma, um seminário da Palavra e do Espírito. Inscrições pelo site www.carisma.org.br ou pelo telefone 31 3429 8000.